Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Bem-vindos ao quadro Natty or Not. E hoje vamos investigar uma figura que se tornou muito popular. Pablo Marçal, que em 60 dias teve uma transformação impressionante. Que em 60 dias perdeu muita gordura. Juntos, vamos investigar e concluir se ele é natural ou é só mais um... Fake Natty! Lembrando que o quadro Natty or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. Eu não moro com o Marçal. Eu não sei o que ele faz quando ninguém está olhando. Mas eu posso investigar e tirar as minhas conclusões. Cola comigo! Let's go! E o meu veredito, que Deus me perdoe, Fake Natty! Espera aí, o vídeo de hoje está muito legal. Mas antes, eu tenho um recado para você que quer ficar aesthetic. Quer treinar pesado e evoluir o seu físico ao máximo. Você precisa de uma creatina. E essa aqui, essa bormelancia da Mais Mu. A creatina é o suplemento mais estudado do mundo. Com ela, você irá ganhar mais músculos. Isso é comprovado cientificamente. E claro, para você treinar pesado, não cansar e fadigar menos, eu recomendo o meu pré-treino. O Esquenta, Stay Nery, do Rodrigo Góes. Cafeína, taurina, beta-lanina e citrulina. Tudo o que você precisa para ficar aesthetic. Tudo o que você precisa para treinar por mais tempo e mais pesado. Utilize o cupom Góes10 e tenha um super desconto. Cola comigo, kids. Let's get huge! Pablo, Henrique, Costa, Marçal, a.k.a. Pablo, Marçal, a.k.a. Titi, você teve uma mudança brusca, não é mesmo? Sem dúvidas, a sua mudança chamou a atenção do país inteiro. Perdeu muito peso em 60 dias. Antes, parecia um tiozinho que vendia cachorro-quente na porta do colégio. E agora look at him! Seu físico se assemelha a um indivíduo ativo. Se assemelha a um jogador de futebol que treina em alta performance. Quase um CR7. Mas não tão aesthetic. A pergunta que não quer calar, Pablo. Você trapaceou? Você usou o suco? Diga-me com quem andas e te direi quem é. Suas companhias cheiram a suco! Mas ei, ei, ei. Sem preconceitos. Cada um. Cada um. A minha avaliação será honesta. You ready? Let's go! E esse aqui é o Instagram do Pablo Marçal. Pablo Marçal, pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Casado com a Carol e pai de quatro filhos. Jesus! Kid! Eu tô indo pra segunda filha e já tô arrancando os cabelos. Não é mole. Não. Parabéns pela família. O call center que se tornou o mentor de 11 milhões de brasileiros. God damn, bro. That's a lot of people. 11.2 milhões de seguidores. Legal. Parabéns. Tem shape aqui. Gente, ele posta muito. Vamos lá. Vamos procurar o shape dele. Porque ele realmente posta muito. Aqui tem shape. Vamos dar uma olhada? Ah, vou virar o boxeador em seis meses. Esse é o shape atual. Tá muito bom. Não vou virar as costas igual o Bambam virou. E Popó, com todo respeito, você é nosso ídolo. Mas você vai encontrar um cara muito mais forte que você tá vendo agora. E vai ser assim lá. Vai ser o quê? Ah. Guarda isso que eu tô te falando. Com muito respeito. Vai ser assim. Ah. Você bebeu, Marçal. O Popó foi construído à base de ódio e bife. A mão dele pesa uma tonelada. Ele te venceria com a mão amarrada. Jesus, you're crazy. You're nuts. Esse Popó, esse cara pode acabar com a sua existência com um simples soco. Ele é quase o One Punch Man do Brasil. Mas legal. Eu quero ver essa luta. Marca mesmo. Aqui tem um pouco do shape dele. Tá muito legal. Olha que foto interessante. O colega dele também teve um resultado bem legal, né? Mas o seu colega exala o suco. Cara, tava bem barrigudo. Dos Love Handles. Bem grandinhos. Love Handles, pessoal. São os culotes. Esse termo é usado nos Estados Unidos. Love Handles. Que os homens seguram nas meninas. If you know what I'm saying. Damn. Sorry, kids. Então, assim. A maldição de todo homem é o Love Handles. Mas a gordura localizada é gordura normal. Ela só leva mais tempo pra ser oxidada. Ou seja, mais tempo de dieta e treino. Mas é realmente impressionante. Aqui ele escreveu. As nossas versões antigas versus o resultado depois de 60 dias. E aí, qual tá melhor? É realmente impressionante. Eu sei que a maioria das pessoas olha e fala. Ah, o cara é frangão e etc. Pessoal, a gente costuma se comparar muito com a galera do bodybuilding. Que exala o suco e vive disso. Então, pra população em massa, foi sim uma transformação impressionante. Marçal está de parabéns. Pra você mudar dessa forma em 60 dias, você tem que ter uma adesão fantástica à sua dieta. Se ele saiu da dieta 3 vezes, é muito. Então, realmente, o resultado, do ponto de vista da população em massa, foi muito bom. Do ponto de vista do bodybuilding, nada demais. Ok? Vamos lá. Continuando. Opa, tem shape aqui. Look at him! Um bom double biceps. Ah, é propaganda. Eu quero ver shape, rapaz! Gosh. Ah, aqui tem foto. Muito bom. Dá pra ver que ele realmente perdeu quase todo o love handle. Ainda tem um pouquinho, mas não dá pra ele ficar muito mais seco que isso. Pessoal, um percentual de gordura muito seco, entre 5% a 8%, é ideal só pra um palco de bodybuilding. Depois do campeonato, não dá pra se manter seco assim. Faz muito mal à saúde. Indisposição, cansaço, mau humor, libido lá embaixo, testosterona caindo. Mas não pros juicers, não é mesmo? Caiu, eles se picam mais um pouquinho! Continuando. Shape dele tá bem legal aqui. Dá pra ver que ele treinou, se esforçou. O peito desenvolveu um pouco, o ombro tá com a veia legal. Bom shape. Genética, né? A veia, mas dá pra ver que ele tá bem sequinho. O percentual de gordura do Pablo deve estar no quadríceps. Às vezes a pessoa acumula nas pernas também, ou no bumbum. Mas assim, eu chuto 11% de gordura. 12% talvez. Vamos lá? Continuando. Não tem muito shape, né? Ah, esse estudo eu vi. E é verdade, pessoal. Quase metade dos brasileiros terão obesidade até 2044, aponta estudo. Você vai ser um deles ou vai mudar de vida? A obesidade se tornou um problema sério. Tem um vídeo muito legal que eu falo um pouco sobre obesidade. É só clicar aqui em cima, você não vai sair desse vídeo. Continuando. Bom, que isso? Olha o tamanho desse cara! Jesus! O gordão, né, da CG? Se compromete. Você se compromete a ter novas experiências? Sim ou não? Sim. É o seguinte. Que isso? É um culto? Gente, ambiente e experiência. Como você chegou nesse espaço? Boas palavras. Eu acredito que um ano e meio você consiga chegar nisso aí. O que você acha? Eu acredito. Eu também acredito. É, um ano e meio não dá pra mudar tudo. Mas dá pra ele voltar a ter saúde. Parar de comer emoção. Assim, tudo que o Pablo falou, parar de comer emoção, é super válido. Mas o que ele precisa mesmo é de acompanhamento completo, tá, pessoal? Psicólogo, psiquiatra e nutre. Muitas vezes o indivíduo chega nesse volume corporal, não é normal. Tem muita coisa por trás. Então é importante investigar se tem algum trauma, quais são as dores do indivíduo e se realmente vale a pena pra ele se matar na dieta por muito tempo ou perder o peso necessário para fazer uma bariátrica. Porque no caso dele, é questão de vida ou morte, eu recomendo sim uma bariátrica pra ele. Beleza? Mas claro, após perder pelo menos 50 quilos pra mostrar que está comprometido. Por essa razão, o trabalho multidisciplinar é importante. Rodrigo, você recomenda bariátrica pra todo mundo? Não. Eu recomendo bariátrica quando o indivíduo está com risco de morte. Beleza? Beleza. Assim, o Pablo Marçal não tem muita foto de shape aqui, mas eu pesquisei pra eu ter uma baseline. O que é baseline? É um ponto de partida. Então, há alguns anos atrás no YouTube, quando ele começou a fazer vídeos, cerca de 5 anos atrás, ele tava um leitão. Look at him. Jesus, kid. Você comia muito. Não, é mesmo? Tem também uma foto dele correndo na rua que eu fiquei impressionado. Cadê seu pescoço? Jesus. Mas assim, essa transformação foi fantástica. E muito, muito difícil de ser conquistada. A pessoa tem que ser muito focada porque perder tanto peso e conquistar um look tão aesthetic, enquanto trabalha, cuida de filhos, não é pra qualquer um. Então, isso, ninguém pode tirar dele. Mas a pergunta que não quer calar, Marçal. Você trapaceou? Você levou agulhadas no bumbum? Você usou o suco? Não me decepcione, rapaz! Não seja um juicer. Vamos analisar um vídeo do seu antes e depois. Esse vídeo tem cerca de 60 dias e a gente vê que o Marçal era um indivíduo que acumulava gordura na região abdominal e na região dos love handles. No entanto, parece um indivíduo saudável. Só não parece um indivíduo treinado. Não parece que ele pratica musculação por essas imagens. E o acúmulo dele é todo, como vocês podem ver, no love handle e na região abdominal. Então, realmente, foi uma transformação impressionante. Dá uma olhada de lado. Bastante acúmulo abdominal. E agora as costas completamente secas. Os love handles sumiram quase que por completo. Então, realmente, é um look aesthetic. Mas será que ele trapaceou? Será que ele cederia ao suco? Até mesmo a veia no ombro ele conquistou. Mas veia é genética. Quando a pessoa está seca o bastante, as veias costumam aparecer. Eu sou um indivíduo com boa genética para vascularizar. Mas só quando eu estou bem seco. Look at me. Cada um, cada um, sem dúvidas, Marçal conquistou um físico impressionante. E em 60 dias, parabéns. Eu tiro meu chapéu. Você teve uma adesão de 100% com a sua dieta. E realmente, você treinou muito, Marçal. Eu acho que eu já te investiguei o suficiente para o meu veredito. Pablo Henrique Costa Marçal. A.K.A. Pablo Marçal. A.K.A. Titi. Que mudança brusca, não é mesmo? Uma mudança que chamou a atenção do Brasil inteiro. Em 60 dias, você deixou de ser o tiozinho que vendia hot dogs para um cara que leva dieta e treino a sério. Nada de errado em vender hot dogs. Quando você não come 10 por dia. Mas a pergunta que não quer calar, Pablo. Você é coach ou não? E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito. Deus me perdoe. Frango Nery! Sim, Marçal. Eu te acho um frango natural. Tô brincando. Eu te acho 100% natural. A sua mudança foi fruta de trabalho duro e muita dieta. Não é fácil fazer o que você fez em 60 dias. Sem dúvidas, você teve muita dedicação. Eu espero que você continue seguindo o caminho natural. Porque muitos vão tentar te drogar. Vão te prometer o mundo, o shape dos sonhos. Mas o que vem em troca, na verdade, é o que fere. Nunca mais leve ninguém para o pico do Marins. Muito menos para uma maratona surpresa. Quem você pensa que é? David Goggins? Um Navy SEAL? Eu acho que não. Damn! Mas que você é natural. Eu acredito. Tudo de melhor para você, Marçal. Você vai vencer. Lembrando que o quadro Natty or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. Eu não moro com o Marçal. Eu não sei o que ele faz quando não está faturando. Mas eu posso investigar. E com todo respeito, tirar as minhas conclusões. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay Natty, kids. Rodrigo Góes. Out! E o meu veredito. Deus me perdoe. Stay Natty!